Mande aqui o seu recado para o nosso Luiz Leal, que na verdade é João Luiz Leal da Silva, né? Isso, esse é o nosso nome de batismo, meu nome é João Luiz Leal da Silva. E você é natural da onde? Eu sou nascido em Balsa do Maranhão. Balsa do Maranhão, você está lá há muito tempo? Um bocado de dia, eu saí de lá com 19 anos, né? Hoje eu já vivi mais aqui no Tocantins do que lá no Maranhão. De lá, você já veio direto para cá, para o Paraíso? Sim, foi interessante, né? Eu saí de Balsa do Maranhão, tem umas situações que eu sou muito bom de data. Eu saí de Balsa do Maranhão no dia 27 de maio de 97, pela manhã, e cheguei aqui no mesmo dia, cheguei aqui às 7 horas da noite, né? Então, no mesmo dia eu cheguei aqui, eu tenho uma irmã, que nessa época morava aqui em Paraíso, ela era casada com um policial, e ele trabalhava em Palmas. E daí eu fiquei aqui em maio, junho, né? Cheguei no finalzinho de maio já, e daí em junho, julho, eles mudaram para Palmas, como ele trabalhava lá, e eu fui junto, né? Como eu morava com eles, então eu fiquei aqui menos de dois meses, morava lá no setor do Pouso Alegre, e eles, eu vim morar com eles. Já tinha os pequenos ou não? Eu? É? Não, não, eu era um jovem, né? Rapazão. Um rapazão de 19 anos, recém-chegado. Trabalhei, trabalhei essa minha fase toda na fazenda, eu fui vaqueiro, né? Até meu dia. E o primeiro serviço que eu arrumei aqui no estado do Tocantins foi de vaqueiro, eu trabalhei até meus 20 anos de idade, eu era vaqueiro. É isso que eu ia te perguntar, Luiz, como é que foi lá a sua infância em Balsas? Eu nasci, de primeiro, hoje em dia muito menos, né? Mas de primeiro as pessoas nasciam mesmo na fazenda, não tinha nada de impacidade, não tinha... A parteira. A parteira, eu nasci na fazenda, né? Então, eu nasci e me criei na fazenda. Eu, com 11 anos de idade, eu já era salariado raqueiro, já, graças a Deus. Olha aí, que bacana, né? É uma paixão que eu tinha, eu achava que eu nunca dava conta de fazer outra coisa na vida, a não ser montar em cavalo e vaqueiro a gada. Aí, quando tu chegou aqui aos 19 anos, tu ainda não tinha a profissão de serra-leiro? Como é que você desenvolveu esse aprendizado aí? Na vida, a gente passa por muitas coisas, né? E daí, quando a gente foi pra Palmas, eu fui no cine e tinha uma vaga de vaqueiro. Uma vaga lá. E daí, eu fui trabalhar numa fazenda ali, depois de Itacoaruçu. Eita! Subindo a serra? Exatamente, depois de Itacoaruçu, salva a serra, ali, 18 quilômetros depois de Itacoaruçu. E daí, lá onde eu trabalhei por um bom tempo, eu morava na fazenda sozinho. Mas, creio, tive uma relação de amizade muito boa, que hoje, direto, eu vou lá ainda, sabe? Agora, tem uns 20 dias, eu estive lá, na região, almocei, cochilei lá numa rede e voltei pra trás. Tem dia que eu saio daqui, eu monto numa bizinha que a gente tem e vou bater lá de moto, sabe? Tranquilo, bota aqui, vou de 70 por hora até chego lá. O pessoal é o proprietário que mora lá? Sim, sim, são gente boa. Assim, não na fazenda que eu trabalhei, no vizinho que a gente, no vizinho, exatamente, que é o seu Manel, o Manel Passo Preto, conhecido lá na região, sabe? Um abração pro Manel, então, né? Então, aí foi, trabalhei lá em 1998, aí eu vim pra, voltei pra sair da fazenda, vim pra Palmas, daí ali a gente conseguiu trabalhar de várias coisas, né? Isso em Palmas? Em Palmas. Daí, o último serviço que eu tive antes de entrar em serraleria foi de mensageiro. Primeiro, eu acho que você sabe que tinha aquelas mensagens fonadas. Você tinha uma namorada e tal, namorada e mandava a mensagem pra ela, o aniversário, você mandava a mensagem pra pessoa, fonada, e aí o cobrador ia, aí eu era o mensageiro, eu era o cobrador. Então, eu trabalhei ali seis meses de mensageiro, eu morava na hora N1 e vinha todo dia, de segunda a sexta, ali pra Palmas, pegava as fichas, rodava o dia todinho dentro de Palmas, em cima da bicicleta fazendo cobrança. Foi uma fase muito legal, onde eu conheci Palmas, né? Então, nessa época eu aprendi a andar em Palmas, que eu rodava Palmas todinha de bicicleta, todinha.